E essa é a família, hoje 2 de janeiro de 2022, acabei de chegar aqui, deu um trabalhão para encontrar, túmulo de Clara Nunes. Ela se foi para cantar, para além do luar, onde moram as estrelas, adeus meu sabiá, até um dia, Paulo César Pinheiro. Tem outra plaquinha aqui embaixo, é Clara Nunes, sua grande amiga, agradece todas as graças recebidas, Varginha, Minas Gerais. Clara Nunes é o nome artístico de Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, que foi uma cantora e compositora brasileira, considerada uma das maiores e melhores intérpretes do país. Pesquisadora da música popular brasileira, de seus ritmos e de seu folclore, também viajou para muitos países representando a cultura do Brasil. Nasceu em 12 de agosto de 1942, em Caetanópolis, Minas Gerais. Faleceu em 2 de abril de 1983, no Rio de Janeiro. Foi enterrada no dia 2 de abril de 1983. Cônjuge de Paulo César Pinheiro, de 1975 a 1983. Irmãos José Pereira Gonçalves e Maria Gonçalves. Isso aí, gente, um pequeno resumo da história dessa grande cantora, Clara Nunes, que merece ser relembrada por todos nós. Vou falar aqui pra vocês Onde fica localizado o túmulo dela, é aqui no cemitério de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu falar A localização fica na quadra 5, o número do túmulo é 21952. É isso aí, gente, pra vocês. Agradeço a Clara Nunes, a graça alcançada. Essa plaquinha aqui não dá pra entender. Deixa eu tentar pegar de frente, pra o ângulo ficar melhor. Lindo, 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 lindo. Um belo sorriso. Clara Nunes, 12 do 8 de 1943. Dois do 4 de 1983. Essa nossa cidade é preciosa, hein, irmão. Isso aí, gente. Para quem não me conhece, meu nome é o Elson Rocha. Estou aqui gravando para vocês esse túmulo. E peço, gente, que eu vi que tem muitas pessoas mal intencionadas que estão entrando nos... assistindo os vídeos e estão deixando nos comentários coisas absurdas, desrespeitosas, não só com os falecidos, mas também com os seus familiares. Então, gente, por favor, vamos manter o respeito. Quem está mal intencionado, nem assiste. Pra que você vai assistir alguma coisa que está ofendendo outras pessoas? Você pode gastar o seu tempo construindo algo de bom. Não só pra você, como também pra outras pessoas. Então, ao invés de brigar, procure a paz, procure a sabedoria, meu irmão. Isso aí. Um abraço pra todos. Espero que vocês tenham gostado. Está aqui o túmulo da Contoura Clara Nunes.